Desencarnei jovem, usava drogas. Eu não era dependente, ou pelo menos eu pensava não ser. Olá amigos, bem-vindos ao Espiritualismo Raiz. No vídeo de hoje eu trago uma triste história tirada do livro Violetas na Janela, da autora Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. A história de um jovem que morreu de forma trágica pelo uso de ilícitos. Não se esqueçam de deixar o like, seguir o canal e ativar o sininho. Obrigada! Desencarnei jovem, usava drogas. Eu não era um dependente, ou pensava não ser. Iludimos-nos muito ao fazer uso de drogas, pois achamos que podemos parar quando queremos, mas ao tentarmos nos libertar é que compreendemos o quanto estamos presos a elas. Comecei com a cannabis e passei para a Ina, se é que vocês me entendem. Minha família não sabia, nunca soube, pois não tinha motivos para justificar o meu envolvimento com elas. Agora tenho certeza de que há motivos que justifiquem toda essa loucura. Comecei quando namorei uma garota muito bonita e cobiçada pelos garotos da escola. Ela e sua turma fumavam e induziam-me a fumar também. Com medo de ser taxado de idiota, bobo, imaturo, passei a fumar com eles. Terminei o namoro, mas fiquei na turma. Numa corrida, num racha, com uma moto emprestada, eu tive um acidente. Caí e bati com a cabeça numa pedra. Meu corpo desfaleceu na hora. Fiquei muito perturbado. Vaguei por entre os familiares e com os amigos da turma. Estes deram uma parada com as drogas. Temeram com a minha desencarnação. Alguns dias depois que eu morri, comecei a sentir falta da Ina. Todo o meu perispírito ansiava pela droga. Fui horrível. Em casa, o desespero de ver minha mãe chorar agoniava-me. Sentia-me culpado. E fui. Desencarnei por minha imprudência, por brincar com a moto, veículo tão perigoso, e por estar drogado. Desencarnei antes da hora prevista. O sofrimento dos meus enchia-me de culpa e remorso. E como me incomodava ficar em casa, saí e vaguei. Eu entendi que morri. Embora não soubesse ao certo o que ocorrera comigo, meu corpo estava morto. Mas eu continuava vivo. E não sabia o que fazer. Foi aumentando a vontade de usar. Nunca pensei que sofreria tanto. Esta foi minha necessidade primordial. Não me incomodava com a alimentação, frio ou calor. Mas às vezes eu sentia sede. Resolvi buscar por ela. Sabia de outra turma que tomava muito mais do que a nossa. Eu fui procurá-los. Nem me aproximei, porque ao lado deles estavam monstros horríveis. Mais tarde, eu vim saber que eram tão somente desencarnados viciados. Irmãos em sofrimento, presos a drogas e que vampirizavam aqueles encarnados viciados. Eu estava desesperado. Sentia minha avó orando por mim. Ela era espírita, o que era motivo de gozações de nossa parte, principalmente dos netos. Eu pensei, não é que minha avó deve estar certa? Morri e estou aqui como espírito, vagando. Lembrei-me dos termos que ela usava. Sabia onde se localizava o centro espírita que ela frequentava. E fui andando até lá. Estava aberto. Eu entrei envergonhado. Quando um senhor, um socorrista desencarnado, indagou-me o que eu queria. Eu lhe falei, implorando. Socorre-me, pelo amor de Deus. Aqui não ajudam espíritos que vagam? Morri e não sei o que fazer. Estou desesperado. Quero tomar uma dose deína, senão eu morro. Não posso morrer outra vez, não é? Se não posso morrer de novo, não sei o que acontecerá se não tomar aína. Minha avó frequentava aqui. Socorre-me. O socorrista me olhava bondosamente. Caí nos seus braços e dormi. Sou grato aos espíritas, as pessoas bondosas que me acolheram. Fui levado a um hospital, a uma ala, onde se faz a recuperação de viciados em tóxicos. Não foi fácil minha luta contra o vício. Desesperava-me e era bondosamente auxiliado pelos irmãos que lá trabalhavam. Foram muitos meses de tratamento. Tomava passes, aprendia a orar e nos momentos em que não estava em crise, lia livros espíritas e também o evangelho. Tomava refeições, água, banhava-me somente quando me sentia melhor. Quando melhorei, fui ver os outros irmãos imprudentes como eu. O que vi, eu não esqueço. Sofrimentos que nunca pensei existir. Eram muitos jovens deformados, débeis em recuperação, iguais aos que julguei serem monstros. Entendi que socorridos estavam no caminho que os livraria do sofrimento. Piores eram os que não tinham socorro, os que não queriam libertar-se. Compreendi que não sofri tanto, porque minha avó, com suas preces sinceras, guiou-me. E também porque eu não fiz outras ações erradas. Eu não cometi crimes tão comuns entre os toxicômanos. E busquei logo um socorro, senão iria vagar em sofrimento como tantos outros. Desintoxicado, vim para o educandário, onde estudo e me preparo, porque quero no futuro ser um socorrista de irmãos escravos do vício. A maior necessidade que eu tive como desencarnado foi para o meu sofrimento e minha agonia. Só ansiava, desesperado por ela.